Oi amiguinhos, tudo bem? Eu hoje estou aqui no quintal das Baby Alive, isso aqui é a parte da casa, que é onde eles gostam de brincar Então eu tenho uma surpresinha pra Julie, eu comprei um kit bem legal pra ela, porque ela é a menorzinha e já já vocês vão entender porque o kit é pra ela Então eu vou abrir aqui com vocês e depois vou montar tudo aqui no quintal e vou chamar ela pra ver, pra ver qual vai ser a reação dela Então se você já está gostando dessa ideia, já deixa um like aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal também pra você não perder nenhum vídeo Então deixa eu mostrar a novidade da Julie pra vocês Olha só que lindo que eu comprei, são vários brinquedinhos pra pôr aqui no quintal pra Julie se divertir Tem escorrega, tem roda-roda, tem um velotrol, uma gangorra e um balanço Esse quintal vai ficar muito legal, então vamos abrir a caixa pra gente ver o que tem aqui dentro, ver tudo em detalhes? Então vamos lá, deixa eu começar abrindo a caixa aqui, deixa eu pegar aqui a tesoura pra cortar a fita Deixa eu ver, tem mais fita aqui em cima, aqui na parte de baixo também A caixa tá toda colada de fita, eu acho que tem aqui atrás Pronto Então deixa eu ver como é que abre Acho que é uma tampa, deixa eu ver Parece que é uma tampa, vamos levantar pra gente ver se vai sair Eu acho que é assim mesmo, só tá um pouco presa Ah, agora saiu Agora deixa eu soltar esses arames aqui embaixo Nossa, dá um pouco de trabalho tirar isso, né? É porque os brinquedos geralmente vêm muito bem presos dentro da caixa Pra que na hora de transportar, né? Não fique tudo bagunçado, não fique tudo solto dentro da caixa Por isso que eles amarram tudo dessa maneira Tá, mas agora vamos tirar Vou tirar aqui o outro Deixa eu tirar esse aqui também Pronto Agora deixa eu ver aqui Olha só, já tirei o velotrol Olha aqui que bonitinho Aqui o roda-roda Deixa eu ir colocando ali do lado Aqui tem a gangorra Xiii, tem uma peça aqui Deixa eu ver o que que é Tem uma peça solta aqui Ah, é de colocar aqui, ó Opa De colocar aqui atrás Olha Pra poder empurrar Muito legal, né? Agora eu tenho que soltar esses outros aqui Esses estão presos na parte de cima Deixa eu soltar aqui em cima Nossa, é muito legal A Julie vai ficar louca com esses brinquedos Ela nem imagina a surpresa que eu tô preparando pra ela Quando ela vir isso aqui Ela vai ficar muito feliz Deixa eu ver aqui Tem mais este preso aqui embaixo Eles vieram muito bem presos esses brinquedos Olha isso Deixa eu tirar aqui a caixa Tirar esses plásticos Deixa eu tirar também os bonecos Espera aí Agora sim, amiguinhos Tudo fora da caixa Então olha aqui o balanço Que legal Ai, a Julie vai ficar apaixonada nesse balanço Então deixa eu colocar aqui O escorrega Só não gostei de estar com esses furos aqui, né? Mas depois eu vou colar um papel contact aqui Bem bonitinho Pra deixar mais bonito esse escorrega Deixa eu ver Vou botar ele pra cá um pouquinho E aqui no meio eu vou colocar o roda-roda Olha que legal Ela vai ficar muito feliz nesse quintal agora E aqui nós temos a gangorra Olha só Só quero ver quem é que vai brincar com ela, né? Porque ela é pequenininha As irmãs dela são grandes Se botar aqui pra gangorrar com ela Ela vai ficar sempre no alto Porque as irmãs são mais pesadas E olha aqui Tem um velotrol E eu posso empurrar por aqui pra ela andar Gente, que legal Olha só Muito fofo, né? Agora deixa eu mostrar tudo em detalhes pra vocês Olha só O balancinho Muito fofo O roda-roda O escorrega O velotrol E a gangorra E a gangorra Que legal Que legal Agora deixa eu chamar a Julie Pra ela poder ver esses brinquedos Julie Vem cá, filha Vem cá ver uma coisa que a mamãe comprou pra você Oi, mamãe Você tá me chamando? Que que foi? Filha, como assim? Que que foi? Você não viu a surpresa que a mamãe separou pra você, não? Que surpresa? Olha pra trás, filha Como assim você não viu? Atrás de mim? Meu Deus Mamãe O que que é isso? Não acredito Você comprou um monte de brinquedo pra mim Ah, eu quero brincar em tudo Eu vou andar na gangorra Eu vou andar Deixa eu ver No roda-roda Eu vou andar no balanço E vou andar no velotrol Ih, quanta coisa Ih, escorrega Eu quero ir no escorrega, mamãe Calma, filha Calma Você tá muito nervosa É porque tem muita coisa legal Como assim? Você fez isso tudo? A mamãe comprou um kit, filha E veio com tudo isso aí pra você Que legal Agora sim eu vou poder brincar sozinha aqui no quintal Porque minhas irmãs nunca querem brincar comigo porque eu sou pequena Então agora tem um monte de brinquedo pra poder brincar Vai ser muito divertido Vai mesmo, filha E onde você quer ir primeiro? Ah, eu não sei Quero ir em todos Não, um de cada vez Vamos lá Deixa a mamãe escolher um pra você então Tá bem, vamos lá Então vamos lá, filha Andando de velotrol Uh, que legal, mamãe Só que eu acho que esse velotrol tá pequeno pra você, hein, filha Você quase não tá cabendo Olha, quase virou Cuidado, filha Eu acho que ele não serve pra você Serve sim, mamãe Vai, me empurra Tá bom Então vamos Agora eu quero ir em outro brinquedo, mamãe Tá, então vamos sair daqui Vamos sair desse velotrol Vem Tá, então agora vamos no escorrega Vai lá Ê De novo, de novo Tá bom, filha Vamos lá, de novo Ih, que legal, filha Você gostou? Gostei sim Quero ir de novo Tá bom Mais uma vez Vamos lá Ê Pronto Mamãe, agora eu quero ir lá no roda-roda Tá bom, filha Só cuidado pra você não cair, hein Pode deixar Eu não vou cair, não Tá, agora vamos no roda-roda Mas a mamãe vai segurar pra você não cair, tá? Tá bem, mamãe Então senta aí, filha Vamos lá Chega pra cá Uh, uh Tá gostando, filha? Tá muito legal Cuidado pra não ficar enjulada Não, tá bom assim Não tá muito rápido, não Que legal E agora, você quer ir aonde? Ah, eu não sei Peraí Mamãe, agora eu posso ir na gangorra? Nossa, filha Você vai em todos mesmo, né? É claro Eu tenho que testar Vai que ela não tá com defeito Ah, é mesmo Tem que testar Porque eu não testei Eu sou muito grande pra esses brinquedos Então vamos Mas, filha Só tem uma pessoa Como que vai uma pessoa só na gangorra? Você segura o outro lado Ah, tá bem Tá bem Então vamos Oba Tá, então vamos na gangorra agora Senta Segura bem firme Pra não cair E a mamãe te balança aqui do outro lado Tá bem, mamãe Vai lá Vou balançar Iupi Iupi Tá gostando, filha? Tô sim Tá muito legal Iupi Só que eu não posso ficar aqui o dia todo, né? Ah, mamãe Só mais um pouquinho Tá bom, filha Mais um pouquinho Oba Ah, eu acho que vou precisar de alguém pra brincar com você Que seja do seu tamanho Eu também acho, mamãe Porque pra gangorrar sozinha não dá Mamãe, agora só tá faltando o balanço pra eu testar Até agora tudo deu certo Bom, mais ou menos, né, filha? Deu certo sim Não tem nenhum quebrado Ah, tá Isso é mesmo Então vamos lá no balanço Que eu tenho um monte de coisa pra fazer lá dentro de casa Tá bem Vamos lá Vamos lá Ih, filha Eu acho que esse balanço não vai dar pra você não Olha, tá muito pequeno Ah, eu também acho Não tem espaço nem pra sentar Vou ficar batendo a cabeça lá em cima Pois é, filha Mas eu tive uma ideia Ah é? E qual é? Você pode colocar a sua boneca pra balançar Mamãe, você sabe onde que tá a boneca? Tá lá no quarto Ah, vou lá pegar agora Já voltei, mamãe Olha a minha boneca aqui Tá, filha Então pode brincar com ela Você coloca ela nos brinquedos Que assim fica mais seguro pra você brincar Assim a mamãe tá aqui perto Tá bem Pode deixar que eu vou ficar brincando aqui com ela bem quietinha Então tá, filha Vai brincar Oba Vai lá, bonequinha Isso aí Ih Tá, filha Então fica brincando aí Que a mamãe vai trabalhar lá dentro, tá? Tá bem, mamãe Pode deixar Calma, filha Devagar com a boneca Tá bem, mamãe Aham Deixa eu ver Onde você quer ir agora? Ah, no Velotrol? Tá bom Então vamos Vamos lá Vamos passear Amiguinhos O que vocês acharam desse monte de brinquedos que a mamãe comprou pra mim? Ficou tão legal no quintal, não ficou? Agora eu vou poder me divertir muito por aqui Então se vocês gostaram desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um super beijo E até o próximo Tchau E onde você quer ir agora? Ah tá, então vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto